De volta com o Mais Esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no www.pratiquemaisesportes.com.br. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo, jogo de ida, né, da Copa do Brasil, das oitavas de finais, quartas de finais já, né, André? Quartas de finais. Estamos nas quartas de finais. Vai ao Ceará hoje tentar a classificação. Aqui na tela. O Flamengo tenta repetir hoje mais uma classificação em território cearense. Na segunda fase, a vítima foi o Fortaleza. 3x0 em pleno estádio Castelão. Mesmo placar na fase anterior, onde o Flamengo eliminou o Horizonte. Hoje, o jogo é no Presidente Vargas, estádio onde o Ceará conquistou o estadual no domingo passado. Jogo que marcou a despedida do artilheiro Marcelo Nicasio. Mais de um mês que a gente vem conversando com o Nicasio sobre a renovação, tínhamos um acerto com ele, né, previamente acordado com o atleta, com o seu procurador. E depois que o Nicasio entrou nessa boa fase, eles começaram a, como dizia assim no popular, embarrigar a situação. Uma boa notícia para o Flamengo, do Vanderlei técnico e do Vanderlei atacante, que será titular no jogo de hoje. Que espera ter uma boa atuação, para dar um presente para o seu chefe, Chará, que fez aniversário ontem. Foi aniversário do homem, né, então tem que procurar dar um bom jogo, fazer um bom jogo amanhã, para que todo mundo saia feliz e ele receba esse presente. André Isaac, a nação rubro-negra, terá o prazer de ver o Flamengo na próxima fase? É complicado, não é fácil não. O Ceará é favorito para conquistar essa vaga. O Flamengo tem esse potencial de chegar lá e conseguir vencer, por exemplo, se vencer pelo placar de 1x0, ainda não dá, né, tem que vencer por dois gols de diferença, já que o Ceará venceu por 2x1 fora de casa, então tem que vencer por 2x1 para levar para os pênaltis, ou então por dois gols de diferença para conseguir a classificação. É complicado a missão do Flamengo, é difícil a missão do Flamengo, jogar no estádio Presidente Vargas é complicado, é um alçapão, é um estádio assim mais, onde a arquibancada fica mais próxima do gramado, fizeram uma reforma agora, o estádio ainda tem uma acústica muito interessante, onde o torcedor grita na arquibancada, se ouve dentro do campo, dá essa impressão que do alambrado dá para pegar o jogador ali na linha lateral, tem essa impressão. Mais ou menos como o Olímpico do Grêmio, do Porto Alegre. Talvez até um pouquinho, é um pouco menor, talvez até um pouco menor e tem esse... No que diz respeito à acústica, porque o Olímpico é impressionante. É, então é complicado jogar lá, é complicado jogar lá e o Ceará tem um bom time, perde o Marcelo Nicássio, é ruim para o Ceará, para a sequência até da temporada, o Marcelo Nicássio está com uma proposta boa do exterior, jogador que estourou agora esse ano na equipe do Ceará, é o artilheiro, foi o artilheiro do campeonato cearense e o artilheiro do Ceará na temporada e perde muito com a ausência desse jogador, mas continua tendo um meio campo forte e uma defesa também forte. Você torce para as duas equipes, tanto para o Flamengo quanto para o Ceará, vai torcer para quem passar? Tanto faz. Não tem uma hierarquia nos times que você torce, não? Ah, torce mais para o Flamengo do que para o Curitiba, torce mais para o Curitiba do que para o Ceará. Não, não. Tudo rigorosamente igual. Tudo igual, igual filhos. É. Igual filhos. Então o seu coração vai ficar dividido essa noite. Vai ficar dividido essa noite. Vai ficar feliz por um lado e triste pela desclassificação do outro. E tanto se passar um ou outro, eu creio que eles têm condições de chegar à decisão da Copa do Brasil. Tanto o Ceará quanto a equipe do Flamengo. Pelo caminho que eles terão. Pelo caminho que eles terão e pelo time que eles têm. Tanto o Ceará quanto o Flamengo têm dois times fortes. Apesar de que o Ceará está jogando muito melhor do que o Flamengo nos últimos jogos. Pois é. O Flamengo não está vivendo um bom momento. Sobre isso eu vou te fazer uma pergunta até polêmica. Polêmica por quê? Porque de maneira invicta o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca e está nas quartas de final da Copa do Brasil com possibilidade de chegar até a final. Mas o Flamengo tem jogado muito mal. Talvez o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca muito pela deficiência do Fluminense, que está em decadência, do Vasco da Gama que não deslanchou e do Botafogo que quase sempre não chega às finais do campeonato. O Flamengo até agora tem sido uma farsa, André? Não. O Flamengo está precisando de reforços. O Flamengo precisa crescer mais. O Flamengo chegou no limite. E para crescer mais precisa de mais jogadores e precisa que alguns jogadores joguem mais. Exemplo. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não está bem. O Ronaldinho Gaúcho não consegue no desenrolar da partida ter uma movimentação, ter os passes. Ter as jogadas que o Flamengo precisa e o que ele sabe fazer. O que ele tem potencial. Mas não conseguiu mostrar até agora. Quem vem fazendo a diferença é o Thiago Neves e o Vanderlei precisa de mais jogadores. Ronaldinho no banco de reservas. Seria interessante até para que ele acorde. Só que o Vanderlei não tem coragem de fazer isso não. Ontem pela terceira rodada do quadrangular final do campeonato tocantinense, o Interporto venceu o Palmas por 2x0 em Porto Nacional. E o Gurupi derrotou o Guaraí por 1x0 em Gurupi. Interporto e Gurupi dividem a liderança com 7 pontos. O Guaraí tem 3 e o Palmas permanece na lanterna do quadrangular sem nenhum ponto. A próxima partida acontece no sábado onde jogam Guaraí e Gurupi e Palmas e Interporto. André? O time que chega forte agora nesse quadrangular é o Gurupi, que fez alguns investimentos. Lembra do Lúcio, aquele que jogou no Santos, jogou no Flamengo, jogou no Goiás? Foi revelado pelo Goiás em 1996. Ele é daquela região, de uma cidade próxima a Gurupi. Ele foi contratado pelo Gurupi. No ano passado ele jogou na equipe do Bragantino, na Série B do Campeonato Brasileiro. E já está no Gurupi, inclusive até já fez gol. E o Gurupi também contratou o técnico Roberto Oliveira, que recentemente chegou à decisão do Campeonato Mato Grossense com a equipe do Barra do Garças e acabou sendo vice-campeão. O Roberto Oliveira, que já tem alguns títulos do Campeonato Tocantinense, foi contratado justamente para tentar conquistar esse time. Qual o seu time no Tocantins? É o Palmas, é o lanterna do grupo, não conquistou nenhum ponto, não tem mais chance. Por isso que você está meio desanimado hoje. Não, não, estou animado. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Libertadores da América. Reclamando cansaço, o Santos enfrenta hoje o Onse Caldas. O Antônio é um príncipe com o molto mais. Lebertadores da América do Caixa e a Luz. Tchau, tchau.